Hora de Loft aqui no programa, hora da gente se deliciar com essas coisas lindas Hoje eu estou aqui com a Pri E Pri, tu sabe o que? Elas adoram me perguntar De que, ah, tudo tu diz, isso aqui eu vou levar, isso aqui eu gostei Mas é impossível É impossível, a Carmen adora Isso aqui é muita tentação, né? É muita tentação Não, e vocês não tem noção as coisas que chegaram aqui na Loft E que as gurias arrumam assim, de um jeito A Karen faz assim, ela arrasa A gente tem vontade de levar as coisas e a Karen pra casa junto É verdade Não é? Vamos mostrar essa parte aqui, Pri Sim Porque eu acho que está merecendo, né? Sim, eles são peças de cerâmica do Greg Design, que é um designer de São Paulo Olha aqui, até o copinho, ó Detalhe, né? Olha que bárbaro Ele que desenha as estampas pra imprimir na cerâmica Então é uma linha exclusiva criada pra ele E fofo como tudo que tem aqui na Loft, né? E que faz diferença na casa Eu acho que qualquer peça da Loft deixa a casa mais acolhedora, mais aconchegante, né? Traz alma pra casa, não é, Pri? Vamos falar aqui, ó Das... As moringas Olha que são as moringas pra gente deixar na mesa do escritório ou do lado da... na mesinha de cabeceira, não é? Sim Uma coisa charmosa num quarto de hóspedes também Fica super alinhado, não é, Pri? E é uma ótima opção de presente também, né? Não, uma ótima Quando não sabe quem vai dar uma moringa E agora vem Páscoa, vem Dia das Mães É uma coisa atrás da outra E a gente quer presentes da Loft, não adianta, né? A Loft fica aqui na Marilã, quase esquina com a 24 de outubro E além dessa loja linda aqui, que nos encanta quando a gente entra Atrás tem um café Que é incrível Tem o brunch nos sábados A partir das 10 Que voltou o horário Das 10 às 14 E que é assim, ó A gente já fica com o sábado ganho Porque o programa já tá feito, né? Verdade Tu vem pra cá Já faz aquele almoço Café da manhã E pode ir pra casa com a uma lavada, não é? Sim, pra curtir o sábado Porque o lugar é super charmoso Super acolhedor E aqui, assim, ó, gente A energia é incrível Além disso A Loft tem espaço pra eventos Então, se tu quer fazer um evento Um aniversário, um casamento Um batizado Seja o que for Pra até 60 pessoas O lugar é aqui Porque não tem lugar nesse charmoso